3, 4... Solitão And the living As a sea Vejo a nave Ela encarna As a sea You're the rich And your mama's good looking For you For you For you For you For you O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.